Você seja lá o que Deus quiser Voei, voei Pra o meu amor encontrar E quando beijei Deus A lua veio nos admirar É que era São Luan E mais atento a mocidar Junto a chama da pogueira Novos sonhos vão rolar Riacho do navio Corre pro Pajeú E o rio Pajeú vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse feio, ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Caia lá no mar Pro viacho do navio Laia, 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 laia Eu ia direitinho pro viacho do navio Rever o meu ranchinho Fazer minhas caçadas Meias pegar de boi Andar na vaquejada Dormir ao som dos galhos E acordar na passarada Laia, 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 laia Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Ó meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro e chora Seu negro chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O cantinheiro se apagou O zamponeiro cochilou E a sambona não parou E o corró continuou O cantinheiro se apagou O zamponeiro cochilou E a sambona não parou E o corró continuou O cintinho se apagou O cintinho se apagou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal